Oi gente, eu cheguei meio atrasadinha porque eu tava lá gravando com o Sissi. Se aqui a gente faz revelações, você não imagina o que nós revelamos nos pontinhos. Não perca domingo, pontinhos, muitas revelações e babados. Revelações físicas ou... Nossa, Leão! Certo, resposta. Olha, compromete, compromete. Mas vocês vão ter que esperar, porque essa eu não vou tirar da boca do Sissi. Vocês vão ter que descobrir assistindo o programa Sissi do Santos. Mas o assunto é quem? Paola, você falou o quê? Que eu era discreta? Eu falei que...